Queridos amigos e irmãos, Na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa, além de ter dirigido sua palavra aos pais e aos educadores, dirigiu também sua palavra aos responsáveis políticos, pedindo-lhes que ajudem concretamente as famílias e as instituições educativas a exercerem o seu direito, dever de educar. Não deve jamais faltar, diz o Papa, um adequado apoio à maternidade e à paternidade. Atuem de modo que a ninguém seja negado o acesso à instrução e que as famílias possam escolher livremente as estruturas educativas consideradas mais idôneas para o bem dos seus filhos. Esforcem-se por favorecer a reunificação das famílias que estão separadas devido à necessidade de encontrar meios de subsistência. O Papa pede, na sua mensagem, que se proporcione aos jovens uma imagem transparente da política como verdadeiro serviço para o bem de todos. E diz assim, não posso deixar de fazer apelo ainda ao mundo das mídias para que prestem a sua contribuição educativa. Na sociedade atual, os meios de comunicação de massa têm uma função particular. Não só informam, mas também formam o espírito dos seus destinatários e, consequentemente, podem concorrer notavelmente para a educação dos jovens. É importante ter presente a ligação muito estreita que existe entre educação e comunicação. De fato, a educação realiza-se por meio da comunicação, que influi positiva ou negativamente na formação da pessoa. Também os jovens devem ter a coragem de começar eles mesmos a viver aquilo que pedem a quantos os rodeiam. Que tenham a força de fazer um uso bom e consciente da liberdade, pois cabe-lhes, em tudo isto, uma grande responsabilidade. São responsáveis pela sua própria educação e formação para a justiça e a paz. educar exige educar a verdade e a liberdade. Se uma pessoa não está livre, não é educada. Santo Agostinho perguntava-se que deseja o homem mais intensamente do que a verdade? O rosto humano de uma sociedade depende muito da contribuição da educação para manter viva esta questão inevitável. De fato, a educação diz respeito à formação integral da pessoa, incluindo a dimensão moral e espiritual do seu ser, tendo em vista o seu fim último e o bem da sociedade a que pertence. Por isso, a fim de educar para a verdade, é preciso, antes de mais nada, saber o que é a pessoa humana, conhecer a sua natureza. Esta é a pergunta fundamental. que nós devemos colocar que é o homem. O homem é um ser que traz no coração uma sede de infinito, uma sede de verdade, não uma verdade parcial, mas capaz de explicar o sentido da vida, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. Assim, o fato de conhecer com gratidão a vida como do inestimável, leva a descobrir a dignidade profunda e a inviolabilidade própria de cada pessoa. Por isso, diz o Papa, a primeira educação consiste em aprender a reconhecer no homem a imagem do Criador e, consequentemente, a ter um profundo respeito por cada ser humano e ajudar os outros a realizarem uma vida conforme esta sublime dignidade. É preciso não esquecer jamais que o autêntico desenvolvimento do homem dê respeito unitariamente à totalidade da pessoa em todas as suas dimensões, incluindo a transcendente, e que não se pode sacrificar a pessoa para alcançar um bem particular, seja ele econômico, social, individual ou coletivo. Só na relação com Deus é que o homem compreende o significado da sua verdade, sendo tarefa da educação formar para a liberdade autêntica. Esta não é a ausência de vínculos nem o império do livre-arbítrio. Não é o absolutismo do eu. Quando o homem se crê um ser absoluto, que não depende de nada nem de ninguém e pode fazer tudo o que lhe apetece, acaba por contradizer a verdade do seu ser e perder a sua liberdade. De fato, o homem é precisamente o contrário, um ser relacional que vive em relação com os outros e, sobretudo, com Deus. Fala o Papa, a liberdade autêntica não pode jamais ser alcançada afastando-se dele. A liberdade é um valor precioso, mas delicado. Pode ser mal entendida e usada mal. Hoje, um obstáculo particularmente insidioso à ação educativa é constituído pela presença maciça na nossa sociedade e cultura daquele relativismo que, nada reconhecendo como definitivo, deixa como última medida somente o próprio eu. com os seus desejos e, sob a aparência da liberdade, torna-se para cada pessoa uma prisão, porque separa uns dos outros, reduzindo cada um a permanecer fechado dentro do próprio eu. Dentro de um horizonte relativista como este, não é possível, portanto, uma verdadeira educação. Sem a luz da verdade, mais cedo ou mais tarde, cada pessoa está, de fato, condenada a duvidar da bondade da sua própria vida e das relações que a constituem, da validez do seu compromisso para construir com os outros algo em comum. Por conseguinte, o homem, para exercer a sua liberdade, deve superar o horizonte relativista e conhecer a verdade sobre si próprio e a verdade acerca do que é bem e do que é mal. No íntimo da consciência, o homem descobre uma lei que não se impus a si mesmo, mas a qual deve obedecer e cuja voz o chama a amar e fazer o bem e a fugir do mal, a assumir a responsabilidade do bem cumprido e do mal praticado. Por isso, o exercício da liberdade está intimamente ligado com a lei moral natural que tem caráter universal, exprime a dignidade de cada pessoa, coloca a base dos seus direitos e deveres fundamentais e, consequentemente, da convivência justa e pacífica entre as pessoas. Assim, o reto uso da liberdade é um ponto central na promoção da justiça e da paz, que exigem a cada um o respeito por si próprio e pelo outro, mesmo possuindo um modo de ser e viver distante do meu. Desta atitude derivam os elementos senos quais paz e justiça permanecem palavras desprovidas de conteúdo. A confiança recíproca, a capacidade de dialogar com os outros, a possibilidade do perdão, que muitas vezes se quereria obter, mas sente-se dificuldade em conceder. A caridade mútua, a compaixão para com os mais frágeis e também a prontidão do sacrifício. Buscar uma educação para a plena liberdade é caminho para educar para a paz e para a justiça. Que nós possamos ter um olhar atencioso, cheio de carinho, de amor para os nossos jovens e que eles possam, de fato, receber o dom de uma educação que os leve a plena liberdade. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto